Fãs dedicados. A série mantém uma base de fãs dedicada, que continua a celebrar Lasitona através de fan-artes, encontros de fãs e homenagens online e legado de inovação. Lasitona é lembrado por sua abordagem inovadora na combinação de entretenimento com educação e saúde, deixando um legado duradouro na programação infantil documentário. Um documentário sobre a criação e o impacto de Lasitona foi produzido, destacando o trabalho de Magnus Sheving, e sua equipe Conexão com a Natureza. Alguns episódios da série, incentivam as crianças a passarem mais tempo ao ar livre, explorando a natureza, e sendo ativas Robi e Rotten e Sportacus. Embora sejam arqui-inimigos na série, fora das câmeras, Magnus Sheving e Stefan Karu Stefansson, eram amigos próximos e inspiração para projetos escolares. Lasitona é frequentemente usado como